Música Localizada no litoral norte de Santa Catarina, a região vive uma de suas fases de maior expansão e crescimento. Praia de água limpa e natureza preservada, Pissarras é uma das 15 praias brasileiras que faz parte do programa Bandeira Azul, desenvolvido pela FEE, Foundation for Environmental Education, uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que certifica a qualidade ambiental, infraestrutura e segurança da praia. E é aqui, nesta rua tranquila e sossegada, bem pertinho do mar, que chegamos ao Portier, um empreendimento inspirado na paisagem e na arquitetura de Mônaco, que valoriza a natureza ao redor. São só 14 apartamentos, um por andar, com vista para o mar e uma configuração de planta que aproveita a incidência do sol durante todo o dia, mantendo o conforto térmico em todos os ambientes. Música A área de lazer do empreendimento traz aquele gostinho de uma verdadeira casa de praia, um lugar super agradável de estar, com ambientes de convivência compartilhada e espaços multiusos. Música Quem busca privacidade e um lugar exclusivo para morar, se apaixona pelo projeto e escolhe viver rodeado por esta beleza exuberante, que só quem estiver aqui, terá o privilégio de desfrutar. Música Você merece um Mabre. Você merece um Portier. Música 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 Música